E com vocês, Carlinho Aboiador e Banda Budina de Ouro! Carlinho Aboiador e Banda Budina de Ouro! Em 2013 o ano, no sertão alagoano, morreu este cidadão. Antônio, antes de partir, disse com o padre Chulipa, Essas palavras bonitas lhe peço de coração. Valorize os seus irmãos, todo dia e toda hora, e os meus dois filhosinho e glória, Nunca despreze eles não. Naquela triste aflição, me disse outras palavras belas, e a minha esposa que dera, não de desgosto ela não. A trate com atenção, com muito amor e carinho, e os meus três lindos netinhos, Derem boa educação. Para os meus queridos irmãos, vão ficar saudade minha, Ela até o silêncio, Zé Godóis e Luizinha, Iré se não está sozinha, porque mamãe lhe criou, Com carinho e com amor, ela é firme e maminha. Para os sobrinhos e as sobrinhas, amigos, parentes e cunhados, Que viveram do meu lado, e me fizeram sorrir. Vocês todos fiquem aqui, que eu já estou partindo, Para o céu estou subindo, mora com Deus de Davi. Vocês todos fiquem aqui, que eu já estou partindo, Para o céu estou subindo, mora com Deus de Davi. E essa toada eu quero oferecer a todos os vaqueiros apaixonados do nosso Brasil querido, né? Que é apaixonado por as filhas dos patrões. Vaqueiro ama a donzela, que é filha do fazendeiro, Moça bonita e decente, de andar belo e faceiro, Assim se conta a história, do amor de um vaqueiro. Vaqueiro é destimido, qualquer dia e toda hora, Na grande pega de boio, no chá da espora, Mas a paixão do vaqueiro, é quem faz a sua história. Vaqueiro não é covarde, é sempre um desbravador, Enfrenta a face da morte, por causa de um amor, E nos históricos da vida, ele é sempre um vencedor. Muitos poetas cantaram, tanta história de vaqueiro, Que foram se apaixonar, por filha de fazendeiro, Travando a luta da morte, por seu amor verdadeiro. O vaqueiro tem instinto, coragem e disposição, Ama a cuja da fazenda, do bem-estar do patrão, Mas é diferenciado, quando o assunto é paixão. Vaqueiro ama demais, o gado e a profissão, As festas de vaquejada, e as corridas de morão, Mas muito mais ele ama, a filha do seu patrão. A filha do fazendeiro, é um troféu em disputa, Uma joia combiçada, que muitos por ela lutam, Mas o vaqueiro a conquista, com honra e causa justa. Muita história é contada, entre patrão e vaqueiro, De um lado o homem singelo, da outra a fama e o dinheiro, Mas sempre vence o melhor, que é o amor verdadeiro. Vaqueiro mostra a bravura, em tudo que ele faz, Na luta cotidiana, cuidando dos animais, Por isso é um vencedor, e ao encontrar seu amor, Não retrocede jamais. Por isso é um vencedor, e ao encontrar seu amor, Não retroceda mais. Teu gado, peça ao Senhor Santo Antônio, Que é nosso padroeiro, com fé que te pedimos, Ó Santo Pai verdadeiro, com ela e as que orou, Aos poucos no céu formou, um ano vem de amor, Em Israel aguaceiro. Mande chuva pra nossa terra, conforme nós precisamos, Acabe com essa seca, que aos poucos está devorando, Os homens e os animais, que já não sabem o que faz, Diante de tantos raios, vivem por ti esperando, Lhe peço o Senhor Santo Antônio, queria que tu viesse, Em socorro desse povo, os moradores do agreste, Mandando chuva e molhando, pra ver açude jorrando, E com a seca acabando, que atinge o nosso nordeste, Como o nosso pai Abraão, que por fé foi atendido, Escuta Senhor Santo Antônio, nós te fazemos um pedido, Abra as nuvens e vai chover, e confiamos em teu poder, Acabe com o sofrer, desse povo tão sofrido, A seca mata e devora, parece que não tem fim, Secou as fontes, os açudes, a palma verde, o capim, O gado magro morrendo, o solo seco tremendo, E muitos já tão dizendo, nos setenta foi assim, Ó meu Senhor Santo Antônio, não deixe acontecer, Outra seca impiedosa, fazendo o povo sofrer, Já se vê a caristia, o drama e a agonia, De um povo que só queria, que vós fizeste chover, A seca silenciou, a alegria do sertão, O gado morre da víngua, por falta d'água e ação, O fazendeiro sentindo, ao ver seu gado caindo, Com a mão no peito pedindo, meu Deus tenha compaixão, Com fé se move montanha, por fé o mar se abriu, Um servo orou ao seu Deus, e lá do céu ele ouviu, Por isso vamos orar a Deus e acreditar, Que em breve ele mandará, a chuva que nós pediu, Por isso vamos orar a Deus e acreditar, Que em breve ele mandará, a chuva que nós pediu, E essa atuada eu quero oferecer a todos os criadores de gado do nosso sertão querido, E ao nosso amigo Valdeires, lá em São Marcos, Nosso amigo Zé do Pai, Gery do Gado, E também ao nosso amigo Jélio Queiroz, né, Que é fã de Carlima Baidu, No setenta foi assim, uma seca se instalou, Na região do Nordeste, onde tudo devorou, Deixando a marca na história, Como nós vemos agora, será que ela voltou? Naquela seca cruel, o sertão foi arruinado, Os homens passavam fome, enquanto morria o gado, Do muito pouco estou, Só as lembranças ficou, de um longo negro passado, Tomara que seja breve, essas dias de sombria, Que o povo já estão vivendo, o princípio da agonia, Sintomas que a seca traz, pros homens e os animais, Como o setenta fazia, Eu fiz uma comparação, pra ver se tem fundamento, Aí cheguei a conclusão, a semelhança do tempo, Como foi em outra hora, estamos vivendo agora, Um cenário de sofrimento, Os campos não tem passagem, as águas estão sumindo, O gado, só pele e osso, que aos poucos tão caindo, É evidência demais, um conjunto de sinais, Que outra seca vem vindo, quando uma seca vem, Só faz o povo sofrer, a fome dói a barriga, Por pouco ter pra comer, pro gato falta ração, Pro povo a alimentação, é tão difícil viver, A luta cotidiana, é uma guerra a vencer, Os homens são os guerreiros, a seca é o poder, Numa luta corpo a corpo, O pobre luta por pouco, e o rico por muito ter, O pobre luta com fé, mas pouco pode fazer, Coloca uma ex em pé, mas vê a outra morrer, É triste a situação, Porque não tem marração, nem água para beber, O facendeiro também, já está desconsolado, Gastou tudo quanto tinha, pra sobrevivência do gado, Travando a luta na sorte, Porém diante da morte, são poucos os resultados, Vamos voltar para Deus, com mente, fé e fervor, Fazendo nossos pedidos, ao nosso pai criador, Com o coração cantando, Pedindo e acreditando, que ele é um Deus de amor, Vamos pedir ao Senhor, para atender nossas preces, Vindo em nosso favor, os moradores do Agreste, Usando de caridade, Que por amor e bondade, faça chover no Nordeste, Usando de caridade, Que por amor e bondade, faça chover no Nordeste, E essa música eu quero oferecer, A todas as mulheres traiçoeiras do nosso Brasil querido, E pra todo vaqueiro apaixonado, Com vocês, Carleba Boiador, Ribanda, Mutina de Ouro, Conheci uma mulher, De uma beleza tão vela, Que toda beleza do mundo, Não se comparava a ela, Era mesmo a obra prima, Aquela linda, Eu fiquei enganado nela, Meu coração palpitou, Sentei um desejo ardente, Querendo ser seu amor, Porque aquela princesa, Minha beleza da flor, O seu jeito sedutor, Derreteu meu coração, Me deixando embriagado, Entre amor e paixão, Sem saber quem era ela, A minha grande ilusão, Com muita educação, A ela eu revelei, O grande amor que eu sentia, E como me apaixonei, Um mês e pouco depois, Com ela eu me casei, A mulher que eu amei, É símbolo da minha dor, E como um furacão, Que em minha vida passou, Destruindo os meus sonhos, E meu castelo de amor, Lealda dela jurou, No dia do casamento, Mas eu cego de amor, Não veio o seu fingimento, Então assinei o esguento, Do meu triste sofrimento, Depois daquele momento, Tudo se desmoronou, A mulher que eu amava, Por outro me abandonou, Mostrando que eu fiz, Puxava embutido na flor, Depois que ela me deixou, Eu fiquei em desespero, Um momento esmantelado, Nem casado e nem sordeiro, E da temporada que eu mais gostava, Só deu pra sentir o cheiro, Nem tô nem um cachaceiro, Bebendo pra esquecer, Quem nunca lembrou de mim, Só destruiu o meu viver, O amor da minha vida, Na marca do meu sofrer, Por isso eu vou beber, Vou tombar e cair no chão, Afogar as minhas magoas, Na boca de um litrão, Porque esse é o remédio, Pra dor de uma traição, Encomendei meu caixão, Põe a nota para o letreiro, Dizendo adeus, Saudade, Amargura e desespero, Morreu um homem de amor, Por outro traição, A você que é solteiro, Um conselho eu lhe dou, Cuidado com o espinho, Que vem em forma de flor, Que é a mulher bandida, Descarada e sem amor, A você que é solteiro, Um conselho eu lhe dou, Cuidado com o espinho, Que vem em forma de flor, Que é a mulher bandida, Descarada e sem amor, Quem conheceu a história, De um vaqueiro desprezado, Que o patrão lhe desprezou, Não dando direito a nada, Dizendo o vaqueiro velho, Pode pegar sua estrada, O vaqueiro tenta falar, Mas não pode convencer, O orgulho do patrão, A força e o poder, Que diz, Vai logo embora, Não devo nada a você, O vaqueiro entristecido, Obedeceu seu patrão, Logo saiu da fazenda, Seguindo o estradão, Sem ter direito a nada, Somente a ingratidão, Deu uma boi na porteira, Antes da sua saída, O gato todo berrava, Sentindo a sua partida, O vaqueiro velho e cansado, Seguiu a estrada da vida, Essa história é aquela, Que o poeta cantou, De um fazendeiro cruel, Que o vaqueiro desprezou, Depois que mandou-lo embora, Tudo se desmoronou, Logo o patrão se deu conta, Do grande mal que fazia, Quando viu na sua fazenda, Morregado todo dia, Ele se viu em desespero, Sem saber o que fazia, O fazendeiro entristecido, O seu semblante mudou, Sua esposa logo diz, Está escolhendo o que plantou, Por despreza o vaqueiro, Que tanto lhe ajudou, Diz o patrão a esposa, Vou consertar o meu erro, Vou sair agora mesmo, Vou procurar meu vaqueiro, E pra ter ele de volta, Eu gasto qualquer dinheiro, Na procura que ele fez, Lá na capital chegou, Procurou o delegado, E a história contou, Ele disse vem amigo, E o vaqueiro lhe mostrou, O patrão disse ao vaqueiro, De todo o meu coração, Reconheço o quanto errei, Por isso eu peço perdão, E o vaqueiro alegremente, Acompanhou seu patrão, Houve alegria na fazenda, Quando o vaqueiro chegou, O gado todo berrava, Como se fosse um louvor, Nenhum real clima de festa, Porque o vaqueiro voltou, O patrão logo mandou, Uma festa a preparar, E juntou com seu vaqueiro, Fez questão de compartilhar, E o seu bem-vindo, Regresso e alegria do seu lar, Daquele dia em diante, O fazendeiro mudou, Tratando bem seu vaqueiro, Lhe dando real valor, E uma parte dos seus bens, Ao vaqueiro lhe doou, Diz o patrão ao vaqueiro, Não posso me esquecer, Porque tudo que eu tenho, Eu devo isso a você, Mas meu orgulho mesquinho, Nunca me deixa eu ver, Não pense que é bondade, O que eu faço com você, Foste fiel e sincero, Fizeste pra merecer, Ter um canto pra morar, Até o dia de morrer, Aos fazendeiros amigos, Que escutam essa versão, Trate bem o seu vaqueiro, Como se fosse um irmão, Deixe o orgulho de lado, Pra um dia não ser cobrado, O preço da ingratidão, Deixe o orgulho de lado, Pra um dia não ser cobrado, O preço da ingratidão, Vida sofrida, E essa atuada eu quero oferecer, A todo o nordestino sofrido, Do nosso Brasil querido, Eu, Fui visitar o sertão, Onde eu nasci e me criei, Achei tudo diferente, Parei um pouco e pensei, Em vez de eu cantar de alegre, Senti saudade e chorei, Chegando lá não encontrei, Nada que eu tinha deixado, Botei a culpa no tempo, Por ter sido encarregado, De destruir as origens, Do sertão que eu fui criado, Fiquei impressionado, Com tanta transformação, Em uma mesa moderna, Em cima a televisão, No lugar de um oratório, Que mãe passeia oração, Não vi mais o lampião, Que pai a noite acendia, E a lata de guerra azende, Também estava vazia, Deram fim a lamparina, Por causa da energia, O pote de água fria, Trocaram na geladeira, Mas falta aquele gostinho, Da aguinha da biqueira, Gelado em potes de barro, Feito da mão da louceira, Não achei mais a chaleira, Que mãe passeia o café, E nem o chifre de boi, Que pai voltava ao rapé, Coisas que o jovem de hoje, Vendo não sabe o que é, Ninguém vê mais o trupeto, O rumo dos tabuleiros, Nem o estralo do rei, O prauco andar mais ligeiro, Resta somente a saudade, No coração do vaqueiro, Ninguém vê mais o vaqueiro, A boia no pé da serra, Correr atrás de boiatos, Pra ver se há mais fé, As passadas do cavalo, Tremendo o corpo da terra, Menino da minha terra, Não quer brinquedo de osso, Peão nem bola de meia, As baleadeiras no pescoço, Tudo isso a gente tinha, Sem gastar nada no bolso, Da minha vaca de osso, Não restou nenhum retrato, Menino de hoje em dia, Não quer brinquedo barato, Comprou um carro da estrela, Sacode o outro no mato, Sertão sofrido, E essa atuada eu quero oferecer A todas as mulheres ciumentas Do nosso Brasil querido, Alô mulherada, Quem se casa com a mulher ciumenta, Nem o diabo aguenta, O espírito do satanás, Ela se veste em uma saia gordura, Para todo mundo ver, O ebolado que ela faz, Ela se veste em uma saia gordura, Para todo mundo ver, O ebolado que ela faz, Se o homem vai pra uma festa de morão, Ela se vira no cão, E começa logo a brigar, Pois ele volta, Passa três dias na festa, Quando chega nada presta, Trata logo em se deixar, Pois ele volta, Passa três dias na festa, Quando chega nada presta, Trata logo em se deixar, Essas mulheres são cheias de malícia, Procura logo a justiça, Para se descritar, Pois ela sabe, Que a justiça é uma verdade, E vira logo a metade, Cada cá pra seu lugar, Pois ela sabe, Que a justiça é uma verdade, E vira logo a metade, Cada cá pra seu lugar, Se tem dois filhos, Um aqui e o outro lá, Um é da mãe, O outro o pai vai criar, Daí por diante, Pela seguinte maneira, Ela é solteira, Ela é solteira, Todos dois podem casar, Daí por diante, Pela seguinte maneira, Ela é solteira, Ela é solteira, Todos dois podem casar, Mulher casada, Que trabalha de alugada, Deixada, Foice machada, Que não pode se ajudar, Ela só pode com o peso da cozinha, Feijão e farinha, Tempero e ciboleção, Ela só pode com o peso da cozinha, Feijão e farinha, Tempero e ciboleção, E essa toada eu quero oferecer, A todas as mulheres bonitas, Do nosso Brasil querido, Um abraço de Carlinho Abadu, E o gado, Angela, Esse seu olhar, Com seu jeito de falar, Dá muito bem pra notar, Que queres voltar novamente, Já não dá mais pra voltar, Já tem outro em seu lugar, Na cama que nós dormia, Tá dormindo, Tá Maria, O amor que eu mais queria, Chegou em mim de repente, Entre as mulheres massas, Ela é a super massa, No lugar que ela passa, Enlouquece a muita gente, Essa mulher pra mim é, Uma perla de mulher, O que eu quero, Ela quer, Tudo pra ela é presente, Só anda se rebolando, Se conversa é me apertando, Foi num foi, Tá me beijando, Isso é que é amor pra frente, Eita, Anjo é amor valente, Eu que conheço o sertão, Que nele eu fui criado, O sertão ele é sofrido, Como se fosse marcado, Que a seca nunca esquece, De tempo em tempo aparece, Deixou o sertão a unhar, É um povo castigado, Com muita contradição, Falta água, Luz da surda, E pro gado falta ação, E as cenas que se vê, É os animais morrer, É triste a situação, O povo do meu sertão, De sorpresa não aguenta, Nos campos, Falta pastagem, A água que tem ela mente, Pede adeus para chover, Para de novo, Nova e outra, Seca igual a setenta, Com coragem, Eles enfrentam, A luta cotidiana, Busca, Manda caro no mato, Comprar o bagaço de cana, Dá um bocado pro gado, Tudo é acionado, Pra poder dar pra ser mais, Já que a fome não se engana, O sofrimento é dobrado, Falta água nas cisternas, O sistema é controlado, Quando os políticos querem, Precisam de muita fé, Pra não ficar desanimado, O vaqueiro leva o gado, No açude pra beber, A pouca água não presta, Meu Deus, O que se fazer? O gado de fome, Berra disfarçando o homem, A terra, Mas não acha o que comer, Como é que vão viver, Os homens e os animais, Os fazendeiros padecem, Os pobres padecem, Mas assim que é como uma fera, Que distrói e dilacera, E nunca se satisfaz, Eu vi isso e muito mais, No meu sertão sofredor, Cervitérios e animais, Mais igual um filme de terror, Cenas que cortam o coração, Centenas de reis no chão, Que essa seca matou, Eu sou um compositor, Que nasci nesse sertão, Conheço o drama da seca, Dessa e outra ocasião, Vou falar a voz, Me cala com tristeza na alma, Que escreve essa canção, Eu sou um compositor, Que nasci nesse sertão, Conheço o drama da seca, Dessa e outra ocasião, Vou falar a voz, Me cala com tristeza na alma, Que escreve essa canção, E essa atuada, Eu quero oferecer a toda vaquerama, Que gosta de pega de bonemato, É a atuada do Boi Cigano, Feita pelo poeta Wilson Avaiadou, E o gado, Fui uma festa, No sertão pernambucano, Peguei o boi, Mais valente do sertão, Cheguei na festa, Escutei logo um boato, Tome cuidado, Quando for entrar no mato, Que o Boi Cigano é ligeiro igual um gato, Pra pegar ele tem que ter opinião, Que o Boi Cigano é ligeiro igual um gato, Pra pegar ele tem que ter opinião, O fazendeiro me abraçou e foi falando, Esse boiato corre há mais de quinze anos, Tem um diploma para quem pegar cigano, E deixa ele amarrado no morão, Tem um diploma para quem pegar cigano, E deixa ele amarrado no morão, Entrei no mato, Encontrei o rastro dele, Saí andando, Mas na frente avistei ele, Dei quatro gritos e botei o cavalo nele, Corri com ele em cima de um chapadão, Dei quatro gritos e botei o cavalo nele, Corri com ele em cima de um chapadão, O boi corria lá em cima da chapada, Desceu correndo em procura da baixada, Deixando pedras e catingueira arrancada, Fui pegar ele lá dentro de um grotilhão, Deixando pedra e catingueira arrancada, Fui pegar ele lá dentro de um grotilhão, O touro velho não aguentou a carreira, Amarrei ele no tronco de arueira, Ficou o cheiro da casca da catingueira, No meu chapéu nas perneiras e no jibão, Ficou o cheiro da casca da catingueira, No meu chapéu nas perneiras e no jibão, E esse diploma vou guardar como lembrança, É uma prova que no tempo da infância, Eu fui vaqueiro e tive muita confiança, Fui no mate e honrei minha profissão, Eu fui vaqueiro e tive muita confiança, Fui no mate e honrei minha profissão, Essa toada foi escrita com amor, Pelo poeta, vaqueiro e compositor, Quem não se lembra de Wilson Aboiador, Wilson Gomes e Wilson de Julião, Quem não se lembra de Wilson Aboiador, Wilson Gomes e Wilson de Julião, Esses três nomes, todos os três são confissados, Dois apelidos e o outro é resistado, Wilson foi na caneta respeitado, Suas toadas nos deixou recordação, Wilson foi na caneta respeitado, Suas toadas nos deixou recordação, E essa toada eu quero oferecer a toda vaquerama que gosta de pé e de banho-mato, É pra você, vaqueiro! Seis meses deixei mamãe sofrendo sem merecer, Passei três dias no mato pra vaqueiro não me ver, Pensando que caboclinho tinha onde eu me esconder, Previnida era meu nome, bem querida mãe amada, Um dia encontrei com ela às quatro da madrugada, Foi ela quem me avisou que ia ver vaquejar, Eu fui e perguntei a ela quem são os interessados, E ela me contou tudo, dizendo todo traçado, Que caboclinho boiadeiro de tudo isso é culpado, Tem outros interessados, querem me pegar também, São homens ruins na madeira, pesados igualmente um tempo, E o homem que pega gado é Juvenal de Belém, É Juvenal de Belém, que mora do outro lado, Convidou o Sérgio e Panos, Dragão, Cavalo, Tratado, Não sei que cão eles querem, entrando nesse imprensado, Tem o Alonso de Deque, Alonso de Zé Simão, São homens que pegam gado de peneira e de jibão, Mas eu vou ver sem escapo do peso de suas mãos, Portanto estão avisadas colegas e amiguinhas, Eu vou seguir por aqui, tu segues na outra linha, Sustente a sua carreira, que eu vou sustentar a minha, Ela vive descansando na sombra de um joraceiro, Bom amigo é quem avisa, assim diz o torradeiro, Ela desliza no mato, dando campão em vaqueiro, Ela desliza no mato, dando campão em vaqueiro, Joga! Eu nasci pra ser poeta, e pra isso eu canto canções, Percorro o Brasil inteiro, sou um grande dos campeões, Agradeço a Anderson Silva e o OS Produções, Pra isso eu tenho as razões, e o meu agradecimento, Fazendo um novo trabalho, todo mundo está por dentro, Agradeço a Anderson Silva, nesse querido momento, Aqui é seu aposento, sua casa, sua morada, Anderson Silva é meu amigo, segue na linda jornada, Ao lado da esposa Márcia, e a sua filha Eduarda, Esse homem tem jornada, e nele o povo acredita, Faz um trabalho bem feito, disso ele necessita, Em ter sempre ao seu lado, duas pessoas educado, Eduarda, a linda fita, Eu que conheço o sertão, que dele eu fui criado, O sertão ele é sofrido, como se fosse marcado, Que a seca nunca esquece, e tempo em tempo aparece, Deixou o sertão a unhar, É isso aí meu povo de Dorence, Meu povo alagoando, meu nordeste querido brasileiro, Em primeiro lugar eu quero agradecer a todos, Que estão esperando o meu trabalho na praça, Principalmente a Deus, em primeiro lugar, E o nosso amigo Anderson Silva, Que me deu essa oportunidade, Para que eu realizasse o meu mais recente trabalho, Esse é o meu quarto CD, que eu estou gravando, Gravei dois CDs com o parceiro Cícero Costa, Gravei um CD sozinho, E agora estou regravando novamente outro, Sozinho, espero que Deus nos abençoe, E que dê certo, E que a gente siga numa linda caminhada, Obrigado! Com coragem eles enfrentam a luta cotidiana, Busca, manda caro no mato, Comprar o bagaço de cana, Dá um bocado pro gado, Tudo é acionado, Pra poder dar pra ser mais, Já que a fome não se engana, O sofrimento é dobrado, Falta água nas cisternas, O sistema é controlado, Quando os políticos querem, Precisa de muita fé, Pra não ficar desanimado, O vaqueiro leva o gado, No açude pra beber, A pouca água não presta, Meu Deus, o que se fazer? O gado de fome, Verra disfarçando o homem e a terra, Mas não acha o que comer, Como é que vão viver, Os homens e os animais, Os fazendeiros padecem, Os pobres padecem mais, Assim que é como uma fera, Que destrói e dilacera, E nunca se satisfaz, Eu vi isso e muito mais, No meu sertão sofredor, Cemitérios e animais, Igual ao filme de terror, Cenas que cortam o coração, Centenas de reis no chão, Que essa seca matou, Eu sou um compositor, Que nasci nesse sertão, Conheço o drama da seca, Dessa e outra ocasião, Vou falar a voz, Me cala, É com tristeza na alma, Que escreve essa canção, Eu sou um compositor, Que nasci nesse sertão, Conheço o drama da seca, Dessa e outra ocasião, Vou falar a voz, Me cala, É com tristeza na alma, Que escreve essa canção, Eu sou um benefício, Porquehes nisso, Quando vocês caminharam, Porque todas as coisas, Eu sou um constitutes, E eu sou umabeto, E eu sou um defeito,